Capião, aqui é assim, aqui na roça é assim, aqui nós já matou o turuno, agora está queiamos o couro dele aqui, passamos o sal para nós deixar para nós fazer um laço, fazer uma barrigueira para um cavalo, isso aqui é para nós usar o dia a dia fazendo o tento, fazendo as coisas da lida do campo, e é isso aí, está aí no chão, mais uma da roça, campeão!